Olha, uma criança de 9 anos acabou morrendo hoje num grande incêndio que atingiu uma comunidade na Penha. Olha, três crianças já, uma bebezinha que não resistiu. A menininha de seis meses e agora essa garotinha de 9 anos. Olha a imagem do incêndio, isso foi na zona leste de São Paulo. A gente tá acompanhando isso desde hoje cedo. Fala Brasil trouxe a cobertura completa. Quem tá com a gente também pra atualizar as informações é a Priscila Doró. Oi Priscila, boa tarde mais uma vez. Oi Matheus, mais uma vez, boa tarde pra você, pra quem chega com a gente aqui no Balanço Geral. Uma triste notícia, né? Este incêndio que iniciou por volta das sete e meia da manhã na zona leste, como você falou, na região da Penha. 50 casas foram queimadas e foram necessárias 16 viaturas pra conter as chamas. Essas viaturas, Matheus, que continuam no local fazendo o trabalho de rescaldo. E olha só, Matheus, uma informação importante é que existe o bloqueio total na Marginal Tietê no acesso ao viaduto Milton Carvalho e a Avenida Governador Carvalho Pinto. Isso porque essas residências, né, a gente pode dizer, essa comunidade, ela ficava muito próxima à Marginal. A subprefeitura da Penha e também a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social estão no local e vão dar todo esse apoio, atender essas famílias, Matheus, que agora não tem pra onde ir, né? Não sabe pra onde vão, mas a subprefeitura e a secretaria estão lá pra ajudar, Matheus. Ô, Priscila, obrigado, viu, por essas informações. Olha lá, o pessoal tentando correr, não tem pra onde ir, né? Isso me fez lembrar... O Caio me falou uma coisa, é verdade, viu, Caio? No meio de uma pandemia, já tá tão difícil a situação. E esse incêndio na comunidade me fez lembrar a comunidade do Cimento, também na Zona Leste, lembra? Quando queimaram tudo ali e nada me faz acreditar que aquilo foi um acidente. Pra mim, foi provocado por maldade humana, é o que eu penso. A gente vai continuar apurando aí, os bombeiros vão investigar as causas verdadeiras desse incêndio, ainda tem algumas suposições. Agora, você vê uma criancinha de 9 anos, você imagina o sofrimento do pai, da mãe, dos vizinhos, da criança. Ué, pelo amor de Deus, olha, os bombeiros são grandes heróis. Não tem nem clima pra eles continuarem trabalhando diante dessa tristeza, mas eles estão lá, ó, trabalhando, firme, fortes, pra conseguir resgatar o maior número de pessoas possíveis. Ah, meu Deus, quanta dor pra essas famílias. É só Deus pra confortar o coração mesmo, né? Não tem nem clima pra você.